Sabe aquele arroz cozido da geladeira, quase indo para o lixo? Não faça isso, hein? Vamos transformá-lo numa refeição de restaurante. Uma xícara e meia de arroz já cozido. Abri aqui, ó, um buraquinho no meu arroz aqui. Um pouquinho de azeite no fundinho aqui. 200 gramas de presunto. Venho misturando aqui. Entro com mais um pouquinho de azeite aqui, ó. É o seguinte, três oião aqui, ó, no meio da minha frigideira. Eu quero primeiro dar uma fritadinha aqui. Não vou misturar, porque se eu misturo ele no arroz... Abre aqui para mim, pimentinha. Ele vai começar a deixar o meu arroz muito mais cremoso. Então, primeiro eu vou fritar o meu ovo. Depois eu misturo tudo que vai ficar uns pedacinhos de ovo. Vai ficar uma delícia. Pimentinha do reino, salzinho a gosto também. Lembrando que o meu arroz, gente, já estava cozido, tá? Então, toma muito cuidado aí na hora de colocar o sal. Já fritei. Agora eu venho quebrando legal aqui, ó. Cebolinha, tá? A gosto também. Vou colocar um pouquinho aqui. Agora eu venho mexendo tudo. Essa é a cremosidade que eu quero do meu ovo. Pode ser qualquer cumbuquinho, tá? Se quiser uma tigerninha menor, uma xícara. Aqui a xícara é um pouquinho menor, né? Então, às vezes, não dá para... Enfim. Dei uma untada com azeite aqui na minha frigideira, na minha tigelinha. Agora eu venho colocando todo esse arroz aqui. É uma receitinha que dá para fazer qualquer hora do dia. É uma receitinha rica em proteína, né? Que a gente tem bastante ovo aqui. A galera da academia, os marombão. Agora é hora de fazer esse pratão, hein, maromba? É isso aí. Fala aí. E é fácil e é uma delícia, eu te garanto, tá? Coloquei para cá. Será que vai? Não sei, hein? Deixa eu arrumar aqui, ó. Antes de tudo, deixa eu arrumar aqui. Isso daqui agora é que nem desenformar pudim, viu? Às vezes vai, às vezes não vai. Vocês vão ter paciência comigo? Eu vou. Mas ninguém tem paciência comigo. Olha! Eita! Você acha que acabou essa beleza? Acabou não, vem cá. Aqui, para decorar bonito, você pode chegar com um zoião por cima aqui, ó. E isso fica a coisa mais birita do planeta Terra. Se tiver crítico para essa receita, gente boa não é. Nossa, que coisa mais linda, Du. Bom, tá? Especial, Pimentinha? Aham. Tá demais, tá demais. E vocês, vocês gostaram? Vamos provar agora, que eu já estou doidinho? Seguinte, gema mole e gema dura. Aqui é a gosto, tá? Eu amo assim, ó. Era para cair nesse momento aqui, ó. Hum! Vem pegando um pouquinho aqui. Desmancha o ovinho. Vem cá. Hum! Um beijo e tchau, tchau!